E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lu E galera, o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o jeito mais fácil de completar aí A tarefinha época do Forças Especiais, que pede para visitarmos a cidade da Cordilheira, a Toca do Gato e o Campo Canaveral Em uma só partida Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like que é super importante aqui pro canal, hein? Então primeiramente nós vamos precisar cair nesse localzinho que é um restaurante E nós temos aí como ponto de referência o Bosque Choroso e a Alameda Incubadora Então bora lá Já estou chegando aqui no local E a primeira coisa que eu vou fazer é testar pegando essa nave aqui, gente, esse OVNI E agora nós só vamos precisar visitar esses pontinhos denominados que eles nos pediram Eu vou começar visitando a cidade da Cordilheira E aí Tchau, tchau. Tchau. Chegando aqui na cidade, nós vamos precisar descer um pouquinho a nave para contar aí a tarefinha, hein? Ó, já contou aqui pra mim, então bora pro próximo local. Tchau. Já estou chegando aqui no campo canaveral. E já vou descer um pouquinho também. E por último, vou para a toca do gato. E prontinho. Já completamos aí a tarefinha épica e recebemos 30.000 XP's. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like que é super importante aqui pro canal. Ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. E não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais, hein? Um beijo e bom jogo, galera. Um beijo e bom jogo, galera. Um beijo e bom jogo, galera.